O que é o Músico? Por favor, cada um, fique à vontade. Bom, eu, na verdade, tenho uma trajetória meio longa, porque eu comecei a... Eu sou jornalista, mas antes disso tudo, eu comecei desenhando, porque eu era muito menino e desenhava. Depois, ao aprender a escrever, com o passar do tempo, aos 18 anos eu resolvi que eu queria ser escritor, mas demorou muito tempo para eu realizar isso aqui, porque esse livro, eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu estava na faculdade e tinha um professor que fazia umas entrevistas meio pessoais, querendo saber o que você ia fazer da sua vida, sabe? É uma crueldade você perguntar isso para alguém com 18 anos. Eu sei que eu... Eu não sei por que eu respondi, ah, eu quero escrever um romance. Eu poderia ter dito que eu queria escrever, sei lá, ser poeta, ou então escrever contos, ou ser escritor, mas eu falei que eu queria escrever um romance. E demorou todo esse tempo para sair esse romance, porque são aí, olha, eu tenho 56 anos, então você pode... É um bom lastro de décadas para realizar isso aqui. E eu acredito que, como eu tenho quatro livros de contos que são anteriores a ele, foram escritos a partir de 1995, esses contos meio que prepararam um caldo para esse romance acontecer. Porque acho que, de certa forma, eles foram... Eu encaro eles hoje como, vamos dizer assim, romances abortados, sabe? Como se fosse uma coisa que eu comecei a encarar como romance e acabou se transformando em um conjunto de contos. E não é um procedimento muito incomum, porque eu já ouvi muitos escritores escrevendo esse tipo de coisa. Mas quando fui convocado a escrever um romance pelo Luiz Rufato, o escritor aqui de Minas, eu pensei, bom, chegou o momento, é este o momento. Então eu tive que sentar, me disciplinar, passei dois meses e meio escrevendo, acho que foi muito rápido. Dois meses e meio é um tempo... Porque eu sentei toda manhã e sabia o que eu ia escrever naquela manhã. Então eu escrevia um capítulo por manhã, com cerca de quatro páginas, estivesse onde estivesse, sob chuva, sob sol. Eu estava sob sol intenso em Paraty, por exemplo, participando da Flip em 2011. Foi quando eu escrevi o livro. Eu lembro que eu estava escrevendo ali dois capítulos, eu tive que escrever em dois dias e foi penoso. E assim por diante. Então exigiu uma certa disciplina, mas também acho que tem a ver com esse passado, com essa vontade de querer ser escritor desde muito cedo. E que eu acho que são as coisas que empurram a gente. Quando você tem uma vontade e você sabe que é aquilo que você gosta. Então vai ser uma estrada e você vai ter que realizar aquilo, senão você vai ser uma pessoa muito frustrada. A sua busca e decisão pelo jornalismo tem a ver com esse desejo de ser romancista? Então, ilusoriamente, eu entrei na faculdade, porque você tem 16, 17, 18 anos, eu vejo isso pela minha filha hoje em dia, você não sabe muito bem o que você vai fazer, você está apostando, tateando para ver se você acerta alguma coisa ali. Eu achei, bom, eu gosto de escrever, eu acho que uma forma de ser escritor talvez seja fazendo jornalismo. Bom, eu e a torcida do Corinthians, e a torcida do Atlético aqui, a gente acha que você fazendo jornalismo é uma forma de você exercitar uma narrativa. Eu confesso que eu não aprendi nada com jornalismo na faculdade, acho que você também não aprendeu nada, não. É muito difícil, você tem que ir aprendendo quebrando a cara. Eu entrei com a intenção de fazer publicidade, é pior ainda, e eu comecei, como era um curso básico, você passava da publicidade, você começava com um monte de coisas iguais, aí você decidia, eu, no meio do caminho, mudei para jornalismo. Não me arrependo, não, acho que o jornalismo deu uma experiência muito interessante, mas eu achava que ia me ajudar a escrever, sabe? Eu achava que ia mesmo, mas eu tive que aprender sozinho. Em algum sentido ajudou o fato de você, se você for jornalista cultural, ainda é... Faz 30 anos. Esse contato com escritores e com outros artistas, talvez até através da música também, isso te ajudou de alguma forma? Sabe o que ajuda? É muito engraçado, ajuda a desmistificar as coisas. Porque quando você trabalha com coisas que você mistifica, tudo fica mais difícil. Com o passar do tempo eu percebi que são pessoas como você, de carne e osso, com as dificuldades muito parecidas com as suas, aquela pessoa que vai começar a escrever um texto e dá um branco e não consegue avançar da primeira linha. Isso é muito comum. Você achar que você não vai conseguir terminar aquilo lá, que você está lutando contra um prazo, que você é cheio de dúvidas, será que eu estou expressando a coisa certa? Isso são os jornalistas que pensam, não são todos. Mas você ter vontade de ser exato, ser verdadeiro. E isso é uma coisa muito humana. Então, quando você... Eu percebi isso ao longo do tempo, com os meus colegas, com as pessoas que eu entrevistava. Então, eu convivi com esse mundo artístico todo do Brasil nesses últimos 30 anos. E é muito interessante você perceber como são os artistas. O artista é um ser completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, ele é de carne e osso, como todo mundo. Às vezes, é pior. Às vezes, o artista tem uma fragilidade que incomoda. Às vezes, você vê muito de perto. O artista é um ser muito frágil. Não parece? O cara tem a disposição de aparecer no palco e se rasgar na frente das pessoas, falar para multidões, escrever, falar sobre suas próprias experiências, fazer poesia. Isso tudo é muito doloroso, na verdade. É muito mais frágil do que a gente pensa. Isso eu aprendi sendo jornalista, olhando a coisa meio de fora. E isso vai dando para você uma experiência humana que é legal. É muito importante, na sua vida, você conviver com as pessoas. Ninguém se isola. Ninguém é uma ilha. Você não consegue se isolar das pessoas. Por mais que você tenha uma internet em casa e ache que, por ela, você vai se comunicar com o mundo todo. É muito importante você ver a carne e o osso das pessoas, porque isso ajuda num monte de coisas. Na literatura, certamente ajuda muito. Então, se você conviver com artistas, é melhor ainda, porque você não quer repetir os defeitos que você vê ali muito evidentes. E você, por outro lado, você acha que, se essa pessoa fez isso, você admira essa pessoa, você vai querer fazer algo próximo daquilo. Então, ajuda muito. A mim ajudou bastante. Bom, já sei que o seu desejo de ser um romancista, de ter esse trabalho aqui publicado, ele é muito antigo, anterior até ao jornalismo. Mas como que, do jornalismo, antes de escrever, não sei se você já escrevia ou já ensaiava algum texto nessa época, como que você foi parar na música? Enfim, como que isso caiu nessa vida? Bom, a música aconteceu... Eu tinha uma banda chamada Fellini, nos anos 80, eu toquei aqui em Belo Horizonte três vezes, foram ótimas ocasiões, por sinal. E é uma banda dos anos 80, do mesmo período da Legião Urbana, do Capital Inicial, da Pleb Hood. Você conheceu esses músicos? Sim, conheci. O Renato Russo morou um mês na minha casa, no meu apartamento, que eu dividia com as outras pessoas. Então, eu estive muito próximo do Renato. Até contei isso num artigo que eu escrevi para a Piauí, que se chamava O Professor Aloprado. Ele era professor de inglês e era completamente... Ele era ótimo. Ele era uma figura muito especial, você não quer ir especial. Mas eu entrei na música por acaso. Eu queria ser escritor, etc., tocava violão, aquelas coisas. Fazia uma coisa que um adolescente, quando quer, faz. Eu aprendi sozinho a tocar e ficava lá naquelas. Um dia, um amigo da faculdade, o Thomas Popham, que foi meu parceiro na banda, ele me convidou do nada, ele apareceu em casa e falou que queria ter uma banda em que eu possa tocar contrabaixo, porque ele tocava bateria. E sabe que vida de baterista é um desastre? Os bateristas, em geral, sofrem muito, porque o sujeito tem que carregar aquele equipamento. Carrega, monta e desmonta. Quando está todo mundo indo embora, com a adrenalina já baixou, o show já acabou, o sujeito está lá desmontando a bateria, vai botar no carro e ainda vai sair com a bateria, de chegar em casa, botar tudo no... É um horror. Então ele queria tocar baixo, que é um instrumento um pouquinho menor, dá menos trabalho. E ele me convidou para escrever as letras, porque ele achava que eu tinha realmente uma coisa literária, e cantar, coisa que eu nunca tinha feito. E eu, na hora, falei, tá. Quando você é jovem, você acha que você é imortal, que nada vai acontecer com você. Eu tupei. E o que foi muito engraçado é que o nome da banda também apareceu assim, do nada. Ele falou, ah, eu estou pensando... Eu falei, e aí, como é que a gente vai chamar? Ele falou, ah, sei lá, estava pensando em um nome estranho, engraçado, sei lá, felino. E foi, colou e virou. Então foi um acaso. Essa é a minha relação com a literatura, porque eu era um leitor muito exigente, eu devo te dizer, porque eu não tinha livros em casa, então eu tive que aprender a correr atrás dos livros. Quando você corre atrás dos livros, eles têm uma importância para você muito maior. Eles viram alguma coisa muito importante na sua vida. Eu tinha essa coisa da literatura muito forte, porque eu lia muita poesia, e lia poesia, assim, sei lá, os italianos, eu lia Montalha, eu lia, sabe, Ungaretti, eu lia Cesar Ipavesi, e lia muito Cortázar, que naquela época era um sucesso. Hoje ele está voltando à cena. Naquela época ele passou por um período meio obscuro. Dizem que o Cortázar era um amor da juventude, que você esquece. Eu sempre gostei dele. E coisas assim. Quando eu fui fazer música, o rock and roll, que é uma coisa mais rústica, o rock and roll é rústico, e a gente vinha do punk, porque o punk era uma coisa muito assim. Era um grito com três ou quatro acordes, e resolveu. Quando eu entrei nesse meio, que era um pouquinho melhor, porque era o pós-punk, ou seja, era uma coisa um pouco mais elaborada, eu tive que me virar e pensar assim, que diabo de letras eu vou fazer? O que eu quero falar? Aí eu comecei a pensar nos poetas que eu admirava, nas coisas que eu lia. Para este meio, era uma coisa muito refinada, você entendeu? E acabou criando um ruído muito grande. E eu não estou dizendo que o punk não é bom por causa disso, pelo contrário, eu adorava, tanto que eu estava ali. Mas é que eu comecei a colocar na música alguma coisa que era uma experiência literária. E isso criou um ruído muito grande. Porque, o que esse cara está falando? Que diabo de letra é essa? Tinha uma música, por exemplo, que se chamava Lavorar e Estanca. Em italiano, quer dizer, ele trabalha a cansa. Lavorar e Estanca é um dos livros mais importantes do Cesare Pavese. Eu gosto, para mim, era natural. Mas aí, quando você lê, você tem um rock chamado... E aí criou um ruído. E acho que isso foi interessante, porque, para mim, eu sempre tratei a música como uma coisa que eu não... que era tratada... Eu tratava à distância. Eu não queria ser músico, não queria ser... Todas as bandas estavam tendo contratos para gravadoras, foram para o sucesso. A gente sempre ficou independente. Independente do sucesso, inclusive. E aí, com esse distanciamento, virou um distanciamento crítico. Então, eu olhava para aquela música, naquela época, como um olhar mais adulto. O que era chato também, por um lado, mas também era interessante, porque criava coisas um pouco diferentes. Entendeu? E acho que isso é que fez com que o encanto da banda permaneça até hoje. Porque a gente tem muito fã, tem muita coisa... As pessoas gostam, as pessoas ouvem, as pessoas... Porque tinha uma coisa estranha. O estranhamento fica, sabe? É legal isso. Você tem ascendência italiana? Tenho. A minha família... O Volpato é do Vêneto, no norte da Itália. O Volpato é de Verona, que é a família do meu pai. Mas o meu pai é brasileiro, meu avô é brasileiro, meu bisavô é que era de Verona. Mas esse interesse pelos italianos, pela poesia italiana, tem uma relação com essa ascendência? Não exatamente com a raiz italiana, mas é que os italianos são demais. Os escritores italianos são uma coisa fascinante. Eu adoro. E o escritor que eu mais gosto é uma mulher, do grupo do Ítalo Calvino e do Cesare Pavese, chamada Natalia Ginsberg. É a escritora que eu mais admiro. Tem vários livros dela publicados aqui no Brasil, inclusive pela Cossack Naive. Tem o que se chama Léxico Familiar, que é uma beleza. O que eu leio devotamente todo ano se chama Caro Michele. É um livrinho pequenininho assim. Tem pela Cossack Naive. Eu recomendo muito. É uma história... Se eu posso falar de alguma influência que eu tenha tido na vida, veio dessa mulher, sabe? Ela é espantosa. Então, eu gostava da literatura italiana porque a literatura italiana me parecia muito boa, sabe? Mas eu gosto de outras coisas também, independente da literatura italiana. E, a julgar pela sua facilidade de trafegar entre as artes, imagino que você também não teve dificuldade de navegar entre os gêneros, porque a música, a poesia, você já fez? Então, a poesia, na verdade, foi por um livro Infanto Juvenil que eu escrevi para os meus filhos, que chama Meu Filho, Meu Besouro, que é um trocadilho com Meu Filho, Meu Tesouro, que é um clássico da pedagogia universal, do doutor Benjamin Spock. Eu sempre penso assim, eu vou escrever um dia um livro chamado Meu Filho, Meu Besouro. Aí, impulsionado pela minha filha mais velha, eu sentei e comecei a desenhar. Eu desenhei também, então eu fiz um livro que era... Primeiro partiu num conjunto de desenhos, depois partiu de uma série de poemas que era, na verdade, uma tentativa de transferir uma experiência, não um conselho, mas uma experiência a ser compartilhada. Então, é um livro para ser lido pelo adulto e pela criança juntos. Então, a poesia ficou aí. Na música, as letras são uma coisa que eu acho que são completamente diferentes. poesia é diferente, eu acho, de letra. E a literatura era a minha vontade inicial. Começou pelos contos. Mas os meus textos, acho que tem muita musicalidade. Eu falo muito de música neles, escrevo, e acho que isso é natural, todo mundo faz isso, mas imagino que a questão de ritmo é muito importante para mim na literatura. O ritmo. De alguma forma, você tem que entrar num embalo. Eu escrevo com um ritmo. Acho que todo mundo é assim. Não sei como é que os outros escrevem, mas eu dependo muito disso. Tem muita poesia, na verdade. Embora eu tente extrair, tirar o lirismo da coisa o tempo todo. Eu acho que é uma tendência, e eu sou contra, e tento deixar a coisa um pouco mais seca. Nem sempre consigo, infelizmente. Bom, começando a falar do livro, em especial, Pessoas que Passam Pelos Sonhos. Que pessoas são essas? Qual é a ideia desse título? Eu tive muita dificuldade com esse título. Como eu falei para vocês, eu sou um cara... Eu não gosto muito do lirismo muito exacerbado, muito... Sabe essas coisas muito declaradas? Eu não acho legal. Não é para o meu gosto. Gosto de coisas um pouco mais secas. Não sei por quê também. E eu, quando pensei nesse título, eu tinha pensado em duas coisas, primeiro. Pessoas que passam pelas pessoas, é isso mesmo, literalmente. São as pessoas que, quando você sonha, elas estão ali, mas você não necessariamente está vendo elas, e você não necessariamente vai se lembrar do outro das pessoas que estão vendo do seu sonho. Já pensaram nisso alguma vez? Uma ideia meio estranha. Um dia eu acordei e fiquei pensando, tinha tanta gente no meu sonho, mas eu não consegui me lembrar da cara de ninguém. E isso, para mim, foi uma coisa interessante a ser trabalhada. Porque tem um escritor chamado W.G. Zebald, um austríaco. Acho que ele é austríaco. Ou suíço. Acho que ele é austríaco. E ele escreveu. Somos um escritor suíço, Robert Walser, que é um cara que eu admiro muito também, que eu gosto muito. Um cara que parou de escrever e entrou para um hospício. Ficou 30 anos nesse hospício e nunca mais escreveu, aparentemente. Ele estava escrevendo uns papéis dos malucos. Aí perguntaram para ele, você não escreve mais? Eu vim aqui para ficar louco, não para escrever. Era a declaração dele. Esse cara, o Zebald, escreve sobre ele e declara assim, os personagens dele são como pessoas que passam pelos sonhos. Ou seja, que tem um caráter meio imaterial que não pode ser capturado muito facilmente. Os meus personagens são assim. Quando eu escrevi esse romance, eu pensei muito em personagem. E o meu maior orgulho é quando alguém se aproximava de mim e falava assim, nossa, aquele personagem. E falava dele como se ele fosse uma pessoa que nós dois conhecêssemos, sabe? Que é um barato você ouvir alguém se referindo a alguém que você inventou. Porque os meus personagens não têm nada de real. Absolutamente nada de real. E por que eles são pessoas que passam pelos sonhos? Porque outra coisa que me intrigou muito, e eu descobri que é um tema muito recorrente na literatura, é o Caldeirão de Labarca é o primeiro cara a falar disso, um dos primeiros caras a falar disso. A vida é sonho, é uma peça dele. Vocês já pensaram nessa possibilidade de que, na verdade, a gente está vivendo um grande sonho coletivo? Que, na verdade, eu estou no sonho de vocês, vocês estão no meu sonho? Ou algo assim. O que é uma ideia meio bizarra de se pensar. E eu pensei, poxa, isso é tema para um livro também. Porque os meus personagens, de alguma forma, eles trafegam por uma atmosfera de sonho, como se a vida fosse isso. Por quê? Eu escolhi dois períodos muito difíceis da história da gente. Um é 69, que no Brasil é o período de ditadura, muito forte. E o outro é 79, que é um período de ditadura muito forte na Argentina. O meu livro conta a história da amizade entre amizade instantânea, sem explicação, entre um arquiteto brasileiro e um motorista de táxi argentino. O que, por si só, já é bastante irreal. Mas eles têm uma amizade instantânea. E a história dessa aventura, desses dois, a caminho da Patagônia, a caminho do fim do mundo, que é a Patagônia, numa viagem que esse brasileiro inventou de fazer, em 69. Dez anos depois, esse motorista de táxi pede ajuda a essa família do brasileiro, porque o filho dele, que está envolvido com política, é um montoneiro, pode ser morto facilmente. E na Argentina era assim mesmo. O fato de você ser cabeludo já era um problema na Argentina. Em 79. Era uma época do auge do desaparecimento dos presos políticos, das pessoas que eram torturadas barbaramente, etc. E ele pede ajuda. E aí o filho dele vem para São Paulo, vai para São Paulo. E aí tem essa história, dessa relação dele com essa família desse arquiteto. O que é um mistério que eu lancei no livro, que eu acho que é... A mim interessa sempre, porque eu mesmo não tenho a solução para ele, e eu fiz questão de não ter, é que esse meu arquiteto, em determinado momento da Patagônia, ele pode ter morrido. Mas eu sou incapaz de afirmar isso com todas as letras. No entanto, eu pensei assim, quando você está morto e você não sabe que você morreu, o que acontece com você? A vida é sonho. Se você não está num sonho e você morreu, é apenas mais um detalhe. Tem um filme sobre isso que é o Sexto Sentido, que o sujeito não sabe que já morreu. Eu pensava assim, o meu arquiteto é um cara muito distraído. Ele também fala sobre a distração, meu livro, essa distração masculina que tanto perturba as mulheres. Quantas vezes você está falando com o namorado ou o marido, falando assim, você está me ouvindo? Eu já falei isso cinco vezes, você não me escuta. Eu ouço isso muitas vezes. Então, esse meu arquiteto muito distraído podia estar tão distraído, mas tão distraído, que não sabia que já tinha morrido. E o meu desafio foi colocar ele ao longo dessa narrativa com essas duas possibilidades ao mesmo tempo. Estar sendo ignorado pelas pessoas com quem ele conversa, como acontece na nossa vida, às vezes você fala com uma pessoa e ela não está escutando você. E, às vezes, ela não te ouve. Ou ele é uma pessoa que já morreu num determinado momento ali da Patagônia, em que o carro enguiça e eles ficam uma noite no deserto, mas ele não sabe que já morreu. Você não sabe que você já morreu, o que acontece com você? Você continua trafegando por aí? É uma ideia meio assustadora, porque eu sou ateu, eu não acredito numa vida depois da morte, mas o meu livro talvez tenha um fantasma, o que é mais interessante ainda. Talvez o meu livro seja... tem um trânsito de um fantasma, o que é meio assustador, porque eu gosto muito dele, não queria que ele morresse. Então, eu não concluí que ele morreu, esse meu personagem, porque eu também não queria que ele morresse. De tal forma, eu me envolvi nessa história, porque os personagens são muito importantes para mim. E esse meu arquiteto é um cara tipicamente brasileiro, ele tem 1,94 m, loiro de olhos azuis e uma cara meio perdida. Ele lembra muito um cômico francês chamado Jacques Tati, vocês conhecem? Ele fez um filme, que é o meu filme favorito de todos os tempos, que se chama Playtime, Tempo de Diversão. E o filme também é uma espécie de inspiração para o meu livro, porque a história é a seguinte, esse Messiaul Lou, que é o personagem do Jacques Tati, que foi cômico, ele fala muito pouco nos filmes dele, Ele transita por Paris num dia em que os turistas chegaram na cidade, ele vai lá, ele entra num prédio, sai do prédio, encontra um amigo casualmente, vai na casa desse amigo. É um dia na vida desse cara, esse cara distraído. E ele é tão distraído que às vezes ele está perdido no meio de um cenário monumental e você fica... Você mesmo tem sua atenção voltada para os outros personagens secundários que estão na frente dele, fazendo coisas engraçadas na frente dele, aqui num canto. Ele entra numa festa maluca à noite de um restaurante que acabou de ser inaugurado e está tudo caindo aos pedaços ainda, porque não está pronto. E aí você morre de rir com tudo o que acontece ali. Desaba aqui, a porta de vidro se arrebenta e o porteiro fica mexendo numa porta falsa porque ele não pode dizer que a porta quebrou. Então as pessoas vão entrando e ele vai movimentando. Tudo acontece de engraçado. E o Jacques Tati, o Messiaul Lou, está ali perdido naquilo, perdido naquele mundo moderno, de uma Paris ultramoderna, que ele não entende e com a qual ele não consegue conviver, mas ele tenta. O meu personagem é um pouco assim também. Ele está dentro de um mundo que é esse mundo violento, de 1969 no Brasil e depois de 1979 em São Paulo, mas ainda sob ditadura, etc. E ele está transitando por esse mundo como se estivesse num sonho, porque é assim que ele costuma viver a vida dele. Ele é arquiteto, ele está em São Paulo, ou alguém diz para ele que La Paz é uma cidade triste e bonita. Ele, por acaso, ele vai para La Paz. Ele nunca tiver jato de avião, ele resolve matar esses dois coelhos com uma soca jadada. Ele compra uma passagem e vai para La Paz. De La Paz, dizem para ele que Lima é uma cidade incrível, não chove há 20 anos. Ele vai para Lima. E assim por diante, até por indicação, descer até a Patagônia, ali no fim do mundo. E o meu personagem, o motorista de táxi, também é outra figura importante, porque ele se chama Tortoni. Tortoni é o nome de um café centenário em Buenos Aires. Um café muito frequentado por celebridades e coisas assim, sabe? Ele foi frequentado por tudo, tangueiros, tudo. Esse meu motorista, ele não sabia dirigir táxi, ele vai dirigir um táxi e tem que estabelecer um método para ele. Qual é o método? Ele se planta no lugar que ele conhece, o café Tortoni, e não sai dali. Ele fica esperando sair alguém que ele pode identificar. Ele fica só transitando ao redor do Tortoni, de tal forma que apelidam ele de Tortoni. Os colegas de táxi que param por ele e falam, aê, Tortoni! E ele vira Tortoni. Ele não se chama Tortoni, mas ele vira Tortoni. E esse tem a ver com o motorista de táxi que eu conheci em São Paulo, que era exatamente assim. O cara era um barato, ele era assim. Ele tinha quase dois metros de altura, tocava trombone na igreja, que ele aprendeu a tocar sozinho, porque ele queria fazer parte da FAMPAR da igreja. Ele aprendeu sozinho. Quando ele virou motorista de táxi, ele não sabia como fazer. Ninguém tinha dito para ele como é que se trabalhava num táxi. Ele precisava ganhar a vida. O que ele fez? Ele foi meticulosamente a todos os hotéis importantes da cidade e a todos os restaurantes mais importantes da cidade. Ele entrava, pagava a comida, chamava o metro e pedia para ele, escuta, se eu quiser trazer um passageiro aqui, eu sou motorista de táxi, o que você pode oferecer para ele que seja legal, etc. E o cara, embevecido com aquela demonstração de boa vontade, os caras ensinaram para ele, olha, aqui tem um filé maravilhoso, aqui tem um peixe sensacional, aqui é um restaurante de comida orgânica, e a mesma coisa aconteceu com os hotéis. Então, ele criou um método. Eu fiquei tão impressionado com essa história. Quando eu fui para Patagônia de verdade com a minha família e passei um dia sozinho em Buenos Aires, eu conheci um motorista de táxi que era um modelo daquele outro motorista de táxi, o que é muito bizarro também. E acabei usando essa experiência para transferir para esse personagem. E eu não tinha notado isso. Com o passar do tempo, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas é um Don Quixote e um Sancho Panza. Um cara de 1,94 m e um cara atarracado. Um argentino que é o contrário do que você poderia esperar. Os argentinos, em geral, são mais... Uma cara mais europeia. O meu parece um brasileiro, parece um sueco. E o argentino é mais atarracado. E é um Don Quixote e um Sancho Panza, a caminho do fim do mundo. Bom, gente, a gente está abrindo para perguntas. Quem tiver interesse, é só levantar a mão e perguntar. Se for mais desinibido, pode ir até o microfone ali, que vai ser gravado. Não pode ir até o que está gravando. Deixa eu só contar uma coisa engraçada. Eu escrevi tudo isso em 2011. Em 2013, o Papa... Acontece uma coisa inacreditável. O Papa argentino. O que eu achei uma coisa extraordinária. O Papa argentino. Como é que isso era possível nos nossos sonhos mais remotos? Qual foi a frase que o Papa disse quando os cardeais o elegeram? Ele fala assim, a culpa é de vocês. Vocês escolheram o Papa do fim do mundo. Falei, nossa, isso justificou meu livro já. Vocês escolheram o Papa do fim do mundo. Então, até o Papa tentou ajudar meu livro. É muito divertido de se pensar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rosângela. Eu queria pegar um gancho no que você falou a respeito do seu personagem. Ele te envolveu tanto que a impressão que eu tenho, não li o livro ainda, mas que ele passou a ser uma figura quase verdadeira. Você deu até os outros exemplos dessas outras figuras e personagens que apareceram nessas suas viagens. O que eu gostaria de saber é se esse personagem, que você acha que não matou, espero que não, ele vai surgir em uma continuação ou uma outra história. Você pensa em continuar, porque esse é o primeiro romance, você pensa em continuar, e talvez ele, assim como outros escritores fazem, você pensa em dar a ele uma vida e criar uma sequência, uma sequência de vida mesmo para ele. É uma ótima pergunta, Rosângela. Não. Para falar a verdade, não. Rodó. É curioso isso, porque ter escrito esse romance foi uma coisa tão intensa que eu acho que é uma experiência única. Eu não consigo pensar nele. Eu mesmo tenho curiosidade de voltar para ele em algum momento mais para frente para ver o que aconteceu exatamente. Ele foi lido, eu devo ter lido umas quatro ou cinco vezes, porque eu revisei, fiz várias alterações com o passar do tempo, mas não coisa muito grave, mas fiz. E eu queria saber como é que ele ficou depois. Eu tenho um carinho por ele muito grande, então eu não consigo continuar isso. Para mim, ele ficou ali, mesmo porque você vai perceber ao final que tem uma projeção futura. E, se é futuro, eu não quero mais tocar nesse assunto. O que eu escrevi na sequência, eu já escrevi outras coisas, tem um livro que talvez saia agora em 2014, é completamente diferente. E eu acho legal que seja diferente, porque escrever uma coisa mais longa é uma experiência muito rica e muito intensa. Então, você fica muito envolvido com aquilo e, de tal forma, que, de alguma forma, aquilo lá escapa tudo de você, e fica ali. É legal por isso também, porque está tudo concentrado aqui. Eu não queria continuar. Para mim, ele está vivo aí dentro. Eu acho que ele está vivo. Depois você me diz. Mas eu acho que ele... E eu gostei de ter feito dessa forma e não queria... Acho que eu não sou capaz de pegar isso aqui e continuar isso aqui. Acho que eu esgotei esse universo, de alguma forma. Eu sinto isso. Eu tenho que trabalhar com a intuição, porque é a única coisa que eu tenho como escritor. Porque o escritor, em geral, a gente acha que sabe as coisas, você não sabe nada. Na hora que você senta para escrever, é como ter filho. Eu tenho quatro filhos. De um para o outro, sempre foi completamente diferente. Eu sempre me senti pelado. Achava que... Meu Deus, eu não vou saber fazer tudo isso de novo. Não vai dar. E era sempre diferente. A experiência de escrever livros, eu acho que é muito parecida com isso. E romance, principalmente, que é uma coisa mais longa. Você se esvai, sabe? A coisa se concentra toda naquela relação muito intensa que você estabeleceu com aquelas figuras naquele momento. Então, eu prefiro deixar do jeito que ficou. Sinal também de que eu fiquei satisfeito com o que eu fiz. Porque se eu não tivesse... Aí talvez eu quisesse mudar. Espero não ficar decepcionado quando voltar ali daqui a um tempo. Ah, com certeza não. Quando o Rufato... Eu apresentava um programa de televisão lá em São Paulo, a Metrópolis, e o Rufato tinha sido entrevistado naquela noite. Aí saímos do estúdio e ele me fez essa proposta. Ele ia ser curador de uma editora nova chamada Babel, que é uma editora portuguesa que estava se fixando em São Paulo, que acabou não dando certo. Mas ele falou, eu queria que você escrevesse. Você topa escrever? Eu falei, topa. Isso me fez... Me botou a cabeça para funcionar. Porque era o que eu falei, era uma demanda reprimida de alguma forma. Só que o que eu tinha vivido muito próximo que poderia dar um romance? A história da Patagônia. Eu tinha acabado de voltar da Patagônia. Então, essa experiência que eu tinha vivido lá acendeu algum tipo de faísca no sentido de possibilitar um pano de fundo para aquilo que eu pudesse querer. E aí eu pensei, sobre o que eu quero falar? Eu achava que ditadura era um assunto não tão comum assim. no Brasil. De lá para cá, alguma coisa já foi feita. Mas, para mim, era uma experiência que eu vivi como criança e como adulto. E eu achava que eu devia falar sobre isso. A outra coisa é que eu queria falar sobre isso, não de uma forma panfletária, não de uma forma evidente demais. Eu queria tratar do assunto de uma forma mais trabalhada, mais artística. e esse foi um grande desafio. Então, eu parti dessas duas coisas. Agora, como eu adorava, eu adoro o Jack Tati, eu achei que uma figura que fosse como ele poderia criar um tipo de relação interessante. E aí fui tentando botar o que eu ousaria de falar. E comecei a pensar em mulheres, em crianças, e fui juntando temas que foram me aparecendo. Ao longo desse tempo, um pouquinho antes de começar a escrever, eu fui anotando muita coisa. Então, eu tinha mais ou menos uma ideia de uns 33 capítulos que eu achava que eu queria falar. Porque tem que ter uma tensão, ele tem que se resolver. E eu queria que eles funcionassem, que eles ficassem de pé, os capítulos. E foi assim que eu escrevi, um capítulo por vez, eles ficando de pé. Entendeu? Eu mudei algumas coisas assim na frente, por exemplo, eu comecei de outra forma, eu falei, não, eu não quero começar assim, eu achava que um livro tinha que começar de um jeito mas eu acho que um livro deve começar mostrando aquilo para que ele veio, sabe? Como é que você faz isso? Intuitivamente, eu pensei, eu acho que tem que ter um primeiro, um começo forte. Deixa eu ler para vocês o começo, porque é interessante por isso. Quando eu imaginei a forma que eu queria começar, eu começava do seguinte jeito, é quando esse personagem, esse arquiteto, que se chama Rivoli, no nome italiano, conhece a mulher dele e ele conhece ela dando uma ré e atropelando ela. E eu achava que começando desse jeito ia ser legal para o cara distraído. E comecei assim, ele atropela a mulher dele, leva ela para o pronto-socorro e aí começava a colar alguma coisa ali. E depois de uma festa em que eles se viram. Só que eu comecei a passar, eu achei que estava começando de um jeito muito evidente, sabe? E me ocorreu uma coisa engraçada, eu gosto muito dos cosmonautas russos. E eu falei, meu, eu tenho que falar alguma coisa de cosmonauta, né? Por que não? E aí, os temas do livro se resumiram nessa história desse cosmonauta. Ele está na terceira volta ao redor da Terra, ele, esse cosmonauta, muito jovem, 24 anos, na sua idade. Desculpe entregar a sua idade, né? Coitado, 24 anos. Ninguém tem 24 anos. Ele, na terceira volta ao redor da Terra, ele se perde nos próprios pensamentos. Ora, aí você tem condensados os temas todos do livro que me interessavam. Quais são? O primeiro é, uma pessoa muito alta vê as coisas de cima. e o astronauta olha para a Terra. Os pensamentos dele se vão para a mulher dele que está lá embaixo e para o filho dele que está junto dela, na cidade das estrelas, que é o lugar onde ficam as famílias dos cosmonautas na União Soviética. Ele tem 24 anos. Um dos temas fortes do meu livro é o que significou ser jovem entre 1969 e 1979. e a distração. Ele se perdeu os pensamentos na terceira volta. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que esse personagem, esse cosmonauta, existiu de fato. De fato, ele se chama Valentim Bondarenko. Ele tem a seguinte história. Ele era do mesmo grupo do Gagarin, que foi o primeiro cosmonauta a sair da Terra e a dar uma volta ao redor do planeta. ele venceu os americanos. Ele era do mesmo grupo, só que, fazendo um dos testes para cosmonauta dentro de uma câmera de oxigênio, ele estava com os eletrodos na testa, ele tirou os eletrodos e passou um algodão embebido em álcool para limpar o espaço em que eles tinham deixado uma marca. Pegou esse chumaço de algodão e atirou na câmara de oxigênio. Dentro da câmara de oxigênio havia um aquecedor. Potencializado pelo oxigênio, houve um incêndio imediato e ele queimou 85% do corpo dele. Ele vai para o hospital, ele tem, exatamente como no com, na história que abre o livro, ele tem um filho e tem a mulher. Ele vai para o hospital e ele declara o seguinte, não culpem ninguém, a culpa é toda minha. A culpa é de quem? Do cosmonauta distraído. E o interessante é o seguinte, o bolandarenco não voou, ele morreu. Então, o meu primeiro, a abertura do meu livro resolve todos os problemas que estão lá dentro. Esses que eu falei, esses temas e o tema do morto vivo, porque eu fiz o bolandarenco voar ao redor da Terra, o que é uma realização que só um romancista pode fazer, quem mais? Essa história do bolandarenco só veio a público nos anos 80, porque foi escondida pelos soviéticos. Eles não iam mostrar que um astronauta teve um engano, isso queimou. Não é nada heróico, não é nada heróico. E os soviéticos precisavam de heróis. O herói é o Gagarin. E o bondarenco voa no meu conto. Deixa eu só ler no meu conto, na abertura do meu livro. Então, chegou um momento que eu falei assim, eu quero começar com essa história. E foi assim que eu comecei o livro, contando a história do devaneio desse astronauta que, na terceira volta ao redor da Terra, começa a pensar na mulher que está lá embaixo e no filho, porque ele tem ciúme da mulher, ele teve um sonho em que... Eu vou ler para vocês, vocês vão entender. Na terceira volta ao redor da Terra, o jovem cosmonauta Valentim Vasilevich Bondarenco perdeu-se em pensamentos. Imaginou Ania e Sasha deixando o apartamento em Moscou. ouviu ainda na cama o ranger do elevador descendo sem parada até o terreno. O travesseiro onde a cabeça de Ania tinha ficado alinhada até a luz do sol aparecer entre as frestas da veneziana estava gelado. Sentiu com os dedos a cavidade deixada por ela e bem nesse momento avistou uma cratera na lua que mais tarde levaria o nome dele. Graças ao frio e ao sol as vidraças da sala estavam cobertas de gotículas. Assim que aproximou o rosto o vidro ficou embaçado. Apagou o círculo com o punho e avistou a mulher e o filho andando na rua umedecida pelo sereno. Um bonde contornou macio ao lado deles e seguiu em frente refletindo um raio de sol. Valentim encostou a testa na tepidez do vidro de alguma forma isso aliviou o mal estar que sentia. Tinha a ver com um sonho que demorava a se dissipar. Numa praia do Báltico viu Ania descer por uma alameda de pinheiros e tomar o caminho de uma praia que se descortinava lá embaixo e que ele não tinha percebido até então. Ania levava um estranho instrumento um alaúde para dar de presente a um homem. Valentim escancarou a janela e gritou o nome da mulher mas Ania não olhou para trás. Na praia luminosa Sasha bebê esperava em pé na companhia do tal homem. E esse era o motivo de ciúme do Valentim. No final desse primeiro capítulo diz assim depois que tudo acontece o acidente etc. ele tem olha a frase que ele diz meu nome é Valentim Vasilevich Bondarenko e ninguém tem culpa de nada. Ele tem 24 anos não sabe mais em que sonho está. Ania e Sasha dormem no hotel dos cosmonautas. A Vostok está prestes a entrar no lado diurno da terra mas antes deixa um rastro no céu da Patagônia o que faz da nave uma espécie de estrela cadente. E aí você entra no capítulo que é o seguinte lá embaixo um Renault 4 cor de laranja 1966 estava quebrado à margem de uma autoestrada em algum ponto do deserto. Tinha só três anos de vida mas começaram a soltar muita fumaça no motor antes de parar e como os dois ocupantes não entendiam nada de mecânica ficaram esperando a ajuda de alguém que passasse mas ninguém passou nas muitas horas em que permaneceram ali a luz do dia então anoiteceu e eles foram obrigados a pernoitar na imensidão do deserto debaixo de um céu carregado de estrelas cortado pelo rastro eventual de meteoritos satélites e naves estrangeiras em movimento extraordinário e aterrorizante então a coisa se justifica esse livro ele tem alguma coisa de surreal você tem alguma relação com o surrealismo eu admirava muito o surrealismo na época eu fui militante político também nos anos 70 eu era trotskista os trotskistas tinham o nariz empinado e adoravam André Breton os surrealistas que eram aqueles artistas franceses principalmente que queriam mudar o mundo e também mudar a vida eles queriam mudar o mundo como o Rambo queria mudar o mundo mas também queriam mudar a vida como o Marx quis mudar a vida eles queriam juntar essas duas impossibilidades ou essas duas coisas tão remotas e a postura deles era talvez mais interessante do que a arte que eles realizaram embora eu goste de muitas coisas que os surrealistas fizeram eu adoro o romance do Breton chamado Nádia e adoro o romance do Louis Aragon chamado O Camponês de Paris que é um belo título O Camponês de Paris que são romances surrealistas porque essa coisa tem muito a ver com o sonho e o meu livro é um livro que tem muito a ver com o sonho nesses níveis todos o sonho o sonho no caso é essa coisa do do que está um pouco um andar acima do real então o surrealismo é importante para mim por causa disso porque ele trata o real como se alguma outra camada estivesse acima dele é aquela história a vida é sonho entendeu é isso que a gente está vivendo os surrealistas faziam tratavam disso na vida corriqueira então um deles que é o Roberto Desnô que era um dos surrealistas ele escrevia sobre transe então ele escrevia como se tivesse hipnotizado ele fazia lindos poemas como se tivesse hipnotizado eu acho que estava até de certa forma ele entrava num transe particular assim que eles acompanhavam com muito interesse porque eles acreditavam muito nessas manifestações do inconsciente numa época em que a psicanálise ainda era um pouco inconsistente não era uma coisa tão forte embora o Freud já fosse muito influente como ele foi então o surrealismo sempre me interessou por isso o Cortázar tem muito surrealista também e o Cortázar era uma admiração da juventude um cara que eu sempre achei muito próximo dos jovens e o Alan Paus aquele escritor argentino eu conheci ele e ele me disse uma coisa engraçada ele falou assim Cortázar é uma paixão de juventude quando você cresce você vai gostar do Borges aí eu disse para ele putz Alan nunca cresci cara porque acho que o Borges é uma para qualquer cara que queira escrever o Borges é uma parede de tão perfeito que ele é embora ele tenha coisas extraordinárias é óbvio tem o quanto o Aleph que é uma das coisas mais lindas do universo mas para mim os defeitos do Cortázar é que sempre foram muito atraentes o Cortázar era um cara cheio de defeitos ele era um cara que começava as frases dele os parágrafos dele nos contos de uma forma meio tortuosa longa que você não sabia muito bem onde ia dar de repente ele se capturava eu gosto muito disso e eu admirava esses defeitos dele sempre admirei e não parei de admirar com o passar do tempo ele foi malhado durante um tempo agora ele voltou a ser considerado o jogo da amarelinha fez aniversário foi publicado em 63 esse ano fez 40 anos 40 né 40 ou 50 40 né então essas coisas todas eu me interessei muito por esse caldo surrealista sabe eu sempre gostei muito dele porque eu acho que a função uma das funções da literatura embora as pessoas gostem mais de realidade do que de ficção isso me parece muito evidente é dar uma transcendência transcendência pra você possibilitar conhecer uma outra realidade mesmo que seja de maneira fugaz mesmo que seja de uma forma besta numa frase num poema você entendeu é pra isso que serve a literatura pra isso que serve a arte a realidade já passa do que ela é entendeu é complicado né é difícil você vai morrer no final invariavelmente no meu personagem eu não sei se morre no final o que é uma coisa muito legal de se fazer bom e esse livro ele fala um pouco sobre a juventude também sobre o que é ser jovem nesse período né entre 69 e 79 é enfim o que é ser jovem nesse período e você tem quatro filhos e se relaciona com jovens uma juventude de hoje e o que é ser jovem hoje você vê alguma diferença então ser jovem naquela época era muito difícil eu entrevistei o Macalé o Jardes Macalé ontem num programa e o Macalé me falou como era viver na ditadura naquele tempo como era ser cabeludo usando roupas rasgadas naquela época terrível você podia ser parado por qualquer motivo o pior dessa história toda é que a ditadura nos impossibilitou o acesso à informação aquilo que acontecia no mundo você tinha que se virar muito para conseguir saber o que os escritores estavam escrevendo olhar procurar livros que eram proibidos filmes que eram proibidos Laranja Mecânica passou aqui com bolinhas no lugar do sexo dos personagens bolinhas pretas você imagina você vê um filme assim com as bolinhas pretas acompanhando o sexo dos caras era meio frenético meio ridículo todo mundo ria então viver a ditadura era chato para burro porque além de tudo você corria perigo porque um milico qualquer podia chegar em você e te dar uma dura sem saber por que vocês imaginam um estado em que a gente vive agora democrático com a polícia com a força que ela tem você imagina numa ditadura a força que a polícia tem então era muito difícil mas a gente sobrevivia sempre sobrevive a gente sempre se vira quando você é jovem você acha que você é imortal isso é uma das grandes maravilhas da vida porque você não é imortal mas você age como se fosse então você corre perigo você quebra a cara você tem curiosidade você tem vontade de ver você quer saber tudo tudo pode acontecer você jovem é é muito legal por isso eu achava que a juventude no Brasil estava apática e que as coisas estavam decididas que a gente ia ter um futuro negro e fui muito surpreendido pelas manifestações agora de junho eu achei uma coisa espantosa espantosa e eu lembrei muito daquela época porque quando a gente era estudante e saia pra rua pra tomar porrada eu achava que isso não ia se repetir sabe de repente eu olho em Belo Horizonte as pessoas a polícia veio com tudo São Paulo na Avenida Paulista aquela coisa enorme você via a tropa de choque batendo o escudo de ponta a ponta da avenida com um urutu atrás eu não sei como é que chama aquela máquina de guerra que tem cores do deserto eu não imaginava que os caras tivessem esse tipo de equipamento então na verdade a disposição continua as coisas tem que ser mudadas era contra uma ditadura e agora é contra a corrupção é contra essa coisa que enraizou na nossa vida e que tudo tem a ver com o seguinte para ninguém interessa a educação quando você tem pessoas pouco instruídas e educadas essas pessoas não questionam então não educar faz parte do processo político sabe por que os políticos querem educar? porque para o IDH e para esses índices econômicos internacionais a educação é um fator importante porque se não tem educação o país não é civilizado é só para isso que serve ninguém quer saber de gente educada na verdade civilizada isso não interessa para ninguém porque gente não educada é gente manobrável é gente que não questiona então esse que é o grande drama do nosso país é não ter esse tipo de gente e esses meninos na verdade eles estão questionando isso quando a classe a classe C ou a classe Z ou o que ela começou a melhorar de vida isso houve de fato no Brasil nos últimos anos a geração seguinte já queria um pouco mais começou a se educar começou a querer coisas diferentes isso eu acredito piamente que isso vai não crescendo e que eu acho que a gente não deve se impressionar com a violência com que as coisas acontecem com o fato de haver depredadores com o fato de haver ultradireita neonazista e o diabo no meio policial no meio dessa história toda na raiz existe um verdadeiro sentimento de rebeldia que é aquela coisa jovem que é aquela coisa que ninguém consegue domar porque o jovem acha que é eterno e ele vai querer uma vida melhor pra ele quando você envelhece você se acomoda a pior coisa da velhice é perder a curiosidade quando você perde a curiosidade em geral você quebra o fêmur do lado da banheira aí você vai parar no hospital e você morre o importante na vida é você não perder a curiosidade sabe porque eu sendo ateu a única coisa que eu posso acreditar é nisso aqui que eu tenho nesse momento mesmo que seja um sonho que é o concreto que é é isso aqui é isso que eu estou vivendo entendeu e tem que pensar naquilo que vem depois de mim tem quatro filhos eles tem as idades mais variadas 17, 14, 8 e 3 imagina o que eu tenho tem que viver muito eu tenho que ser eterno senão eu estou ferrado e eles e eles e eles são muito diferentes entre si e a minha filha mais velha que vai fazer 17 vai fazer 17 anos agora dia 29 ela já questiona tudo isso ela já quer saber ela quer ela vai para a rua ela cara é uma esperança porque esse país só vai ser modificado por baixo porque não adianta acreditar que alguma classe política se me desculpe em dizer isso tão cruamente porque eu tive essa experiência e ela foi assim o poder corrompe absolutamente é assim que ele é não sei por que acho que é o dinheiro acho que é fama sexo não sei o que acontece não dá para acreditar nesses caras se você for acreditar na classe política no Brasil você está ferrado eu acredito nesse pessoal agora eles podem ser manipulados o black bloc o sei lá o fora do eixo o que vai acontecer cara na raiz na raiz é gente que quer mudar as coisas e quando você se junta para isso acontece de tudo acontece a violência e também acontece a organização então eu espero que isso signifique alguma coisa diferente para o futuro da gente porque a gente vive num país que tem tudo para ser legal a gente consegue conviver com raças tão diferentes aqui dentro apesar de ter preconceito racial muito acentuado isso aqui não é a Alemanha isso aqui não é a Suécia não acredito que na Suécia se vive harmonicamente porque não é bem assim se vive bem mas não se vive harmonicamente a diferença de pele é muito acentuada e muito visualizada no Brasil a gente consegue conviver é um caldo é uma mistura uma bagunça e vai então uma hora a gente vai tentar se acertar e eu espero que a gente seja um exemplo para o mundo porque o nosso problema não é dinheiro o Brasil tem dinheiro embora esteja passando por um problema econômico sério o que não tem é educação então quando não tiver educação esquece pode melhorar todos os índices mas você não vai ter cidadão de primeira categoria essa distração que você fala no livro para mim tem muita relação com essa ideia de juventude também essa coisa de até o surrealismo que está no primeiro capítulo e está também na estrutura do livro inteiro dessa morte ou não morte do Rivoli tem muito a ver também com essa juventude essa displicência com a realidade enfim esse não compromisso com o concreto enfim eu acho que isso tem muito dessa juventude também é, acho que faz sentido porque se você for pensar bem no geral as pessoas querem controlar a vida porque é muito duro você ganhar a vida você lutar pelo dia a dia pelo seu pão pensar na sua família nos seus filhos do que vai ser deles na sua mãe que está doente no seu pai que está doente é tudo tão duro viver é uma coisa dura difícil é, é difícil mesmo eu falo isso para os meus filhos viver não é fácil não não é para é para profissionais não tem personagens no livro que falam isso viver é para poucos ele inventou essa frase e disse que é do Bob Dylan entendeu? o Bob Dylan nunca disse isso mas é uma frase interessante viver é para poucos é uma coisa se você for pensar bem a gente somos poucos viu na realidade somos poucos porque a gente venceu já uma batalha inicial para você existir enquanto forma humana já é uma batalha e por aí vai é uma batalha a vida inteira então a gente quer dominar a vida e tem coisas que não são domináveis o acaso a felicidade do jeito que ela pode existir nas pequenas coisas o amor são coisas que não são palpáveis acontecem ou não acontecem tem gente que passa a vida inteira sem saber o que é gostar de verdade de uma outra pessoa ou ser amado o que é pior ainda claro que tem um monte de pessoas você acha que o Hitler já foi amado na vida dele? acho que nem pela Eva Braun e tenho certeza que ele não amava a Eva Braun certamente não amava não amava o pai não amava a mãe e não amava a humanidade porque era um pintor frustrado e era um ser com algum problema mental muito certo então acho que a possibilidade de você se deixar levar pelos fatores que são externos à realidade é que eu acho que é interessante e que isso acontece muito no meu livro o acaso o empurrão de outros fatores que não são reais o devaneio os personagens eles devaneiam muito e tem problemas concretos o meu taxista tem mais problemas concretos aparentemente do que o meu arquiteto mas o meu arquiteto ele flutua mais eu acho entendeu? enfim você se preocupou e se preocupa com a mensagem do livro? não acho que mensagem é uma coisa muito quem sou? eu sou para dar mensagem eu acho que as pessoas deviam pensar nisso quem? e o fato de ter conhecido os artistas como eu conheci ao longo do tempo me mostrou muito bem isso quem tem mensagem é porque já acha que entendeu a vida e quem de nós pode dizer que entendeu a vida? quem acha que domina todos os mistérios? quem acha que sabe a solução para as coisas todas? muita gente acha que sabe eu acho que eu não sei nada só sei que nada sei mesmo eu acho que eu não sei nada eu não consigo nem falar para os meus filhos eu só consigo transmitir para os meus filhos o que eu fiz no meu livro infantil juvenil uma experiência que é a minha olhem como é e eles são assim eles observam você as crianças observam o adulto para saber como ele age não como ele pensa se você pensa de um jeito e tenta transmitir esse pensamento para eles mas você age de forma contrária você pode acreditar que eles vão aprender o que você agiu de forma contrária não os seus pensamentos porque aquela história de faça o que eu digo não faça o que eu faço o jeito que você age no mundo é que é o exemplo do que você é então eu me perdi agora na verdade mas enfim acho que deu para entender então eu comentei isso com vocês eu acho que existe uma demanda no mundo muito forte pela realidade eu não sei porque as pessoas são masoquistas porque o sujeito nos Estados Unidos isso é um fato teve um escritor no ano passado cujo nome não vou me lembrar mas acho que é Francesco o primeiro nome dele que escreveu uma memória que era a seguinte a história da mulher dele ele foi nadar com a mulher dele no México e a mulher se afogou do lado dele e ele teve esse trauma todo essa história toda e conta a história da mulher dele só que ele conta a história da mulher dele como uma memória e enfia alguns elementos de ficção porque ele é um artista quando ele escreveu o livro contando a história da mulher dele que era uma história fascinante porque afinal ela era uma criatura incrível e teve esse acidente terrível e teve a mãe dela que ficou culpando ele o tempo todo por ter deixado a filha morrer todo um drama quando ele chamou isso de novela houve uma revolta entre os agentes entre os editores os caras não queriam deixar que ele escrevesse novela debaixo dessa memória porque as pessoas queriam a realidade as pessoas não aceitavam o fato dele ter enfiado elementos de ficção ali no meio eu vou dizer pra vocês eu imagino que o livro de ficção dele talvez seja mais real do que a própria realidade porque ele deve ter apanhado a substância da coisa ali como só os artistas sabem fazer porque quem me diz que um livro contado a realidade contada tintim por tintim num livro corresponde ao que ela foi de fato quando você lembra de uma coisa você tem a sua lembrança você pode ver outra pessoa que viveu o mesmo fato que você tem outra lembrança em geral a coisa pode diferir só nos detalhes mas é diferente você lembra uma coisa a pessoa lembra outra você viu uma coisa a pessoa viu outra então já são duas realidades diferentes tem um conto muito bom que é o Rashomon que é isso um crime e quatro visões completamente diferentes do mesmo crime de quatro testemunhas porque assim que é a vida essa é a realidade que eu estou vivendo aqui com vocês estou falando para vocês aqui vocês estão me vendo mas quem diz que isso corresponde ao real quando houver uma narração do que foi dito aqui ela certamente vai ter um elemento de ficção eu vou dizer não foi bem isso mesmo que esteja sendo gravado eu estou falando isso aqui para as câmeras isso vai estar na internet provavelmente mas quem diz que isso correspondeu ao que aconteceu aqui que você veio fez a sua pergunta sentou e se interessou por aquilo que eu falei de alguma forma ou de outra que você entrou depois e fez essa pergunta você entendeu isso não é capturado por essa gravação necessariamente então não necessariamente a realidade é aquilo que está escrito nos livros o que as pessoas querem é a realidade eu vejo a ficção hoje como uma coisa meio relegada a um segundo plano acho que as pessoas não querem arte ou acham que não querem elas querem a realidade então elas vão a um livro atrás ah essa história é real meu sonho é escrever um livro totalmente mentiroso e dizer que ele é completamente verdadeiro e as pessoas acreditarem nisso aí um dia eu vou falar era tudo mentira entendeu na verdade eu faço um pouco isso também cada um então depois disso tudo porque para quem para quem você escreve eu honestamente acho uma coisa egoísta dizer mas eu acho que eu escrevo para o leitor que eu fui sabe e para o jovem que eu fui para o garoto curioso que eu fui que não tinha nada não tinha livros em casa e que teve que correr atrás desses livros e por isso esses livros ficaram tão importantes para ele eu acho que eu escrevo para aquele cara que lia o Cortázar com aquele entusiasmo nos anos 70 sem saber que ele era tão demodê alguns anos depois entendeu eu acho que eu escrevo para esse leitor e eu acho que esse entusiasmo com que você escreve acaba chegando às pessoas se elas se aproximam do seu livro se elas de alguma forma entram ali nele e percebem que você pô você tem uma um entusiasmo genuíno por aquilo por aquela história que você está contando eu escrevi esse livro e é uma realização acho que não sei se vocês entenderam isso depois de 30 anos ou mais 33 anos 34 anos eu consegui realizar um sonho que eu enunciei para o meu professor de biblioteconomia eu escrevi um romance esse livro é a realização disso e eu juro eu fiz da melhor forma possível eu fiz eu dei o meu melhor por isso que eu sou incapaz de repetir ele porque eu fiz tudo que eu achei que tinha que fazer e da melhor forma possível sem fazer nenhum tipo de concessão nem a mim mesmo não fiz concessões esse livro é exatamente o que eu queria ter feito eu não me arrependo de nenhuma linha do que está aí e eu já me arrependi muito de outras coisas que eu escrevi porque eu achava que eram ruins muitas vezes já joguei muita coisa fora muito mais coisa do que foi publicado evidentemente mas esse livro não ele corresponde àquele jato de vontade de querer expressar alguma coisa eu não sei exatamente o que mas era provavelmente conversar com esse leitor que eu fui ali atrás por isso que ele tem esse elemento meio cortasariano meio surrealista por isso que ele fala da América do Sul que era um continente muito importante para mim nos anos 70 e para os jovens daquele tempo depois ele perdeu o interesse nas pessoas não falam mais de América do Sul a não ser pelo Peru que o Peru virou um paraíso gastronômico e de moda mas ninguém dá a mínima a Argentina para a gente é um negócio são nossos inimigos e eu voltei para tudo isso que eram as minhas paixões de juventude então eu escrevi certamente para o jovem leitor que eu fui naquele tempo você está preparando mais alguma coisa mais algum romance? então tem uma pequena uma novela uma novelinha uma coisa pequena que eu escrevi que deve sair em 2014 que é totalmente diferente disso aqui eu vou até contar do que você trata porque eu acho que é engraçado você sempre fica na dúvida o que eu vou escrever depois disso? eu fiquei mesmo será que eu tenho fôlego para contar uma história de 300 páginas? e aí aconteceu o seguinte o meu parceiro de música que se chama Thomas Papam mora em Londres trabalha na BBC há mais de 20 anos não vai voltar para o Brasil e por isso eu não faço mais música e ele numa das visitas eventuais que ele fez na cidade a São Paulo ele chegou mandou um e-mail para os amigos poucos amigos dizendo assim bom aos 52 anos de idade eu resolvi desenvolver um talento que eu acho que estava dentro de mim e que guardado e que precisava se expressar de alguma forma eu vou fazer uma stand-up comedy cara foi uma das coisas mais chocantes que eu já ouvi na minha vida porque assim eu tenho pavor de comédia de encomenda tenho pavor desse humor e tenho pavor de palhaço eu vou mais longe ainda quando ele me falou isso cara eu juro que eu fui sacudido por uma espécie de eu fiquei arrasado eu pensei é tipo assim sei lá é como se ele tudo bem é como se ele tivesse aparecido do nada tivesse falado assim ah resolvi que eu vou ser guerrilheiro no Afeganistão vou ser terrorista melhor um pouquinho eu fiquei tão chocado que eu pensei eu preciso escrever sobre isso e aí o que veio à minha cabeça eu nunca escrevi diretamente sobre música eu escrevi uma novela que se chama Negócio Sério e esse é um negócio sério eu falo dessa história desse meu amigo contando como ele vive em Londres como é que é a vida dele lá e também fazendo um paralelo com o jeito que eu vivo aqui entendeu com muita ficção mas fazendo um paralelo entre essas duas trajetórias eu aqui como escrevendo livro e aparecendo nos lugares para falar desse livro e ele vindo de Londres para fazer essa stand-up que ele ia estrear no ano passado e não estreou mas eu realizei ela no meu livro eu contei como é que era esse stand-up ele fazendo um personagem chamado Nigel que vem de Londres e faz os números dele que é uma coisa espantosa como alguém pode fazer isso ele fez no meu livro passado um ano ele não conseguiu realizar naquela época ele só realizou no meu livro eu mandei o texto para ele porque eu contava muitas coisas da vida dele eu usei cartas dele usei e-mails dele de 20 anos não os e-mails as cartas porque os e-mails não são tão bons contei da história dele na BBC a relação com a mulher dele e os filhos como uma ficção mas contei aí eu consultei ele ele ficou emocionadíssimo ele falou que ele era muito pior do que eu tinha descrito no livro dele no meu livro no meu livro é tratado como um urso para vocês verem que negócio é feio lá na autoestima dele e ele agora faz dois meses ele voltou para o Brasil e o que ele fez? fez a stand-up o detalhe é eu estava em Santo Espírito Santo do Pinhal no interior de São Paulo falando sobre literatura e eu não pude ir nessa stand-up ele teve que modificar o número dele porque nessa stand-up ele usou elementos do que eu escrevi no ano passado e queria contracenar comigo de alguma forma ali na plateia ele teve que mandar stand-up dele em relação ao que eu tinha o que é maravilhoso em matéria de ficção mas é realidade então meu livro próximo é esse daí eu nunca consegui falar do Fellini nas coisas que eu escrevo eu ficava sempre à margem eu nunca consegui falar e acho que é uma história tão rica sabe que aconteceu com a gente nós somos quatro amigos até hoje o fato de a gente não ter feito sucesso de ter sido independente do sucesso inclusive fez com que a gente preservasse essa amizade porque todas as bandas que fizeram sucesso se ferraram todos são inimigos que querem se matar eu digo isso assim eu sei mesmo é assim mesmo o dinheiro corrompe absolutamente mas eu cheguei num ponto muito esquisito da vida em que eu descobri que a música me abandonou ela está desaparecendo da minha vida e desaparecendo fisicamente eu não consigo mais ouvir música em casa eu vou a pé para o trabalho então eu não ouço no rádio eu não entendo mais o que os meus filhos ouvem porque são coisas que eu acho que eu já ouvi de alguma forma eles ouvem coisas assim minha filha por exemplo eu gosto de uma banda chamada MGMT que eu acho bacana mas eu não consigo ficar eu não tenho mais o suporte para procurar eu tenho LPs em casa mas eu ficar ouvindo esses LPs a Eternum é muita tortura para a minha família e os CDs eu não ouço mais eles estão na estante lá no alto eu não subo para pegar eles o que é muito simbólico também e eu não tenho mais a paixão que eu tive pela música e isso está desaparecendo na minha vida e eu comecei a pensar assim como é que é você viver sem música e é sobre isso que eu comecei a escrever agora sabe tentar fazer uma ficção em cima disso sobre o fim da música na vida de uma pessoa e eu mesmo estou muito intrigado com o que eu estou escrevendo porque eu comecei eu estou bem no comecinho mas eu fiquei pensando será que é possível você viver sem música porque no fim sabe qual é a discussão será que é possível você viver sem arte e a gente cai nessa discussão que a gente estava levando agora sobre o real sobre como o real oprime as manifestações artísticas hoje em dia é como como seria viver sem arte é um pouco sobre isso também e é sobre isso que eu vou tentar tratar eu não sei se eu vou conseguir porque parece um trabalho meio hercúleo sabe um negócio meio mas o Feline é isso o ano que vem faz 30 anos que a gente fundou a banda e faz 25 anos do Amor Louco que é um disco que eu mais gosto do Feline que é um disco amarelo e eu eu comecei a ficar com umas ideias até falei isso no programa da Daniela Zucco o Agenda hoje eu falei eu estou pensando sozinho nem falei com o Thomas isso em fazer alguma comemoração no ano que vem sobre esses 30 anos entendeu não sei como realizar isso mas me começou a me ocorrer essa ideia porque eu acho que tem a ver falar do meu amigo do jeito que eu falei nessa novelinha e ter a ver com esse aniversário de tanto tempo de uma banda de 30 anos depois a gente continua amigos e é engraçado você falar dessa coisa de literatura porque eu era motivo de muita gozação deles eles são caras engraçados porque eles não são literatos eu era metido uma vez eu apareci tem uma música do Feline chamada O Destino que é uma música que entrou como uma música a mais no CD ela não existe no LP no Amor Louco essa música eu enfiei nela a palavra silente silencioso silente cara eles me alugaram tanto por essa palavra silente o que quer dizer isso você vai botar isso numa música você está louco e eu insisti ela ficou é uma música bem bonita por sinal acho que você não conhece ela porque é uma música meio rara mas ela fala porque assim eu tinha uma namorada ela sabe que ela foi morar em Milão e eu fiquei muito saudoso em relação a isso e escrevi uma música que era um pouco falava disso sabe tem uma frase que falava assim Deus 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 dos caminhos curtos Deus de riso todo dentes Deus esse grande sujeito falava assim e falava vejo seus silentes sonhos e pensamentos imagina botar isso no rock e falava de neve nos seus pelos públicos imagina isso no rock and roll e eu falava como é o cara de pau neve nos seus pelos é bonito isso né neve nos seus pelos públicos eles me alugaram de tal forma que um dia saí batendo a porta do estúdio e fiquei um mês sem falar com eles por causa da palavra silente o que é bem literário né mas aqui em Belo Horizonte a gente tocou com um baterista um cara muito legal chamado Sérgio Alaune que era a cara do Tafarel a cara do Tafarel ele infelizmente morreu um cara muito anjo assim de pessoa sabe e ele tocou bateria ele se entrou ele entrou na banda de uma forma tão harmônica porque o Thomas era um puta baterista ele 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 simplesmente a bateria foi banida da banda porque ele era um puta baterista e pronto não tinha sombra pra ele o Sérgio entrou e convenceu o Thomas de que ele era tão habilidoso dentro do que ele fazia que dava pra ter ele porque era um grupo de amigos muito fechados sabe quatro amigos que se amavam se amam até hoje da forma que é possível com o Silente no meio e o Sérgio era um anjo e aqui em Belo Horizonte a gente tocou com esse cara e foi bem bonito mas na primeira vez que a gente vê a gente tocou três pessoas eu o Thomas e o Ricardo o Ricardo trabalhava na Bolsa de Valores o Thomas e eu éramos jornalistas e o Ricardo tinha uma bateria uma drumatix que é uma bateria eletrônica desse tamanhinho e ele ligava assim aí entrava o ritmo bem vagabundo e era assim que a gente tocava era um barato a gente se divertia muito era muito legal acho que a música era uma coisa muito na verdade você está vendo que não é tão fim da música quando eu penso nessas coisas que a gente fez de uma forma tão era tão louco tão jovem porque vinha da curiosidade vinha do fato de você achar que você não ia morrer nunca que dava certo no final das contas e sempre tem um fã é bonito isso sempre tem alguém que aparece e vem falar comigo com uma verdadeira devoção aquela coisa que eu ouvi você mexeu com a vida de alguém em algum momento a arte tem esse fator uma vez eu estava na fila do cinema um sujeito chegou para mim e falou assim cara eu casei por causa de um disco do Felipe eu perguntei para ele isso é bom ou ruim? ele falou é bom tanto que eu vim pegar um autógrafo com você minha namorada está com vergonha e ela está ali na fila do cinema aí eu autografei o disco para ele na fila do cinema sabe ele estava com o disco do Felipe eu acho que ele entrou em uma loja e saiu para eu autografar uma coisa linda sabe todas essas coisas são bonitas para finalizar você quer ler para a gente um trechinho? eu leio eu vou ler uma coisa vou escolher agora eu vou ler uma coisa que se passa no futuro e que define bem o meu arquiteto de um metro e noventa e quatro e cara de sueco super brasileiro ele está em algum momento ali no futuro talvez ele seja mal apenado no futuro vai saber do jeito que eu fiz a coisa pode ser que seja eu espero que não eu acho que ele está vivendo ali em alguma cápsula do tempo tudo fica mais complicado quando a pessoa precisa passar por essas portas que não dizem nada apenas refletem o mundo exterior nos vidros misteriosos e depois as esteiras rolantes que atravessam labirintos de departamentos e cubículos em que os trabalhadores solitários procuram manter a coluna ereta despachando da melhor maneira possível por causa dos programas de reinclusão física e postural que como se sabe dão notas severíssimas baseadas numa varredura a laser não há coluna que aguente e nas máquinas de café espalhadas a pelo menos 200 metros de distância uma da outra nunca ficam paradas mais do que duas pessoas e os passos são muito delicados quando não se está na esteira os carpetes absorvem todos os ruídos esfriados pelas lâmpadas mais potentes que a luz do dia a pessoa em questão desfilando sem público pela esteira rolante é Rivoli o arquiteto ele tem uma reunião importante e não encontra a sala de reuniões de jeito nenhum ele já está zanzando a um quarto de hora o nome dele começa a soar nos alto-falantes primeiro como um zumbido em seguida bem alto tão alto que as pessoas vistas de passagem desviam por um momento o olhar daquilo que estão fazendo e o que elas estão fazendo em geral é olhar para uma tela prateada e às vezes morder a extremidade de uma caneta como em qualquer corporação uma moça de coque no cabelo e terno cinza aparece para resgatá-lo ela saiu de um dos cubículos e é elétrica está escrito Baby no seu crachá e Rivoli nem precisou se esforçar para descobrir isso ela apontou o nome para ele o nome Baby dissolvia todo o aço e vidro do lugar e convulsionava os cubículos Rivoli riu era bom ser guiado por Baby Baby é tão pequena que ele consegue estudar de cima o efeito do lápis amparando o coque frágil Rivoli se encanta mas é só ela abrir uma porta que o encanto desaparece muitos homenzinhos alinhados numa comprida mesa de vidro esticam o olhar para ele os passos desajeitados de Rivoli ecoam no recinto e ele quase não cabe na cadeira as pernas longas mal se encaixam debaixo da mesa transparente vamos começar diz o homenzinho maior entronado na cabeceira este é o arquiteto Rivoli da Rivoli e Rivoli arquitetura tem um Rivoli a mais aí pensou Rivoli o projeto para o qual ele havia sido chamado era muito simples construir edifícios velhos o encantamento de Rivoli voltou por que eu nunca pensei nisso reviver a beleza das cornijas trabalhadas colocar aqui ali uma ou outra gárgula vigilante reelaboraram os capitais clássicos isso tudo ele disse em voz alta e o mais importante é que os homens ouviram com extrema atenção muito bom deixou escapar um deles o homem da cabeceira por pouco não riu disso Rivoli foi se empolgando de alguma forma ele encarnou o entusiasmo de um velho amigo uma coisa que esteve escondida bem lá no fundo dos tempos e que ele recordou com a luminescência de um raio viu um rapaz falando no alto do seu entusiasmo e ele parecia ser sempre assim e Rivoli reconheceu que era mesmo contagiante edifícios velhos sendo construídos Lau adoraria isso o arquiteto retirou alguns projetos dos seus velhos canudos desbotados tinha levado alguns mas estavam escondidos dentro da capa de chuva eles não se interessaram só pensavam para a frente sendo a frente no caso a retaguarda tudo terminou muito rápido em vários apertos de mãos dos homens pequeninos polejale disse um deles em russo mas não provocou nenhuma reação é o que todo russo diz quando vai viajar explicou a Rivoli então Baby presente a reunião mas encostada a janela chamou Rivoli com um aceno de criança e Rivoli foi para perto dela olha lá embaixo ela disse segurando o braço dele ali naquele canto escuro daquele prédio ele procurou e não encontrou nada ali os outros homens vieram se aglomerar em torno deles mas só Rivoli e a menina podiam enxergar ali ela disse uma ave e Rivoli conseguiu enfim enxergar a ave é um falcão peregrino disse o russo abrindo espaço entre os dois e eles viram maravilhados não sem muito esforço esmagando os narizes no vidro o momento em que o falcão levantou o voo subiu bem alto e depois se projetou em queda livre lá se vai mais um pombo disse o russo os pardais já estão escondidos e os morcegos Baby estava fascinada nunca vi um pardal nem um morcego Rivoli se lembrou um morcego é como o avesso de uma andorinha obrigado muito obrigado a todos pela presença lembrando que na segunda-feira a gente tem Cintia Moscovitch lançando essa coisa bonita que é a chuva também aqui nesse mesmo lugar no mesmo horário cada um quer dar suas palavras eu queria agradecer muito por vocês terem se abalado até aqui esse público imenso valeu mesmo muito obrigado eu acho que eu falei demais mas enfim foi uma experiência ótima para mim poder sair dessa casca que é a ficção você com você mesmo ali um trabalho duro de introspecção e depois isso vira livro e sai e as pessoas vão ler meio dar uma certa vergonhazinha então eu queria agradecer muito a vocês por isso foi muito incrível poder falar isso para vocês